E agora o futebol pela Série D do Brasileirão. Castanhal joga amanhã e a Tuna entra em campo agora à noite contra o Pacajus do Ceará. Quem traz todos os detalhes é o Diogo Puget. Já passou da hora. Se a Tuna não reagir nesta rodada, a classificação para a próxima fase ficará quase que impossível. Dos cinco jogos disputados, foram dois empates e três derrotas, o que faz da equipe a última colocada no grupo 2. O técnico Josué Teixeira vai mandar a campo uma equipe sem muitas mudanças, com Vitor Lube no gol, Michel na lateral direita, Charles e Admilton na zaga e Eric na lateral esquerda. Alisson e Kaique formam a dupla de volantes. Juninho e Júnior Araújo jogam o mais avançado no setor de criatividade. As esperanças de gol estão depositadas nos atacantes Joel e Alex Silva. Pela frente, o Pacajus, adversário que traz o nome do município localizado na região metropolitana do Ceará, onde será a partida. Nesta mesma competição, o time já venceu o Castanhal por 1 a 0. E por falar no Japiim, amanhã tem desafio. Ainda sem poder jogar em casa pelas condições do seu estádio, os mandos de campo acontecem em Bragança. Castanhal que tem a chance de, com uma vitória, assumir a liderança do grupo, caso o jogo entre os líderes Fluminense e Moto termine empatado. A equipe está bem focada, sabe da importância do jogo, sabe quanto à dificuldade, devido gramado, tudo. Possamos sair com uma vitória e somar mais três pontos aí na tabela.